o seu subsete na pegada aí galera é para meu amigo é Fabiano que botou essa peça na minha mão com os dois pé e o bico vai para Michel pelado vai para meu amigo é Ciso Torres, Dudé, Negui Cibiteiro, isso aqui é o subzero viu vai para o grupo dos taboqueiros vai para Ricardão, Dão, Aurino, Rafinha, meu cumpadre João aí vai para o meu amigo agora me esqueci enfim a todos aí viu galera valeu e aqui é o subzero show isso vai para o grupo dos taboqueiros vai para sem exceção vai para todo mundo vai para o meu amigo Valmir acaba topando ele de São Paulo